Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keyla Leão. Estou aqui hoje para falar uma diquinha aqui para você preciosa. Mas antes de entrarmos nessa dica, eu quero chamar a vinheta. Rola a vinheta aí, produção! E aí, galera? Seguinte, não absorva problemas que não são seus. Eu gosto muito daquela frase que diz assim, não sente na mesa do rei sem ser convidado. O que é não sentar-se na mesa do rei sem ser convidado? É você não se meter na vida dos outros. Então, durante muito tempo na minha vida, eu fui muito intrometida. Eu queria ajudar as pessoas. Então, eu saía me metendo. Eu vi uma situação difícil. A pessoa nem me pedia um conselho, não me pedia uma orientação. Não me pagava por isso, porque eu sou psicanalista. Então, eu trabalho atendendo muitas pessoas, sou terapeuta familiar. E eu saía dando pitaco na vida das pessoas. Porque acreditava que a Lívia estava fazendo uma excelente ação. E, na verdade, as pessoas não gostam. Não importa se é teu filho, se é teu irmão, se é tua irmã, se é teu pai, tua mãe. Não se meta na vida das pessoas. Não absorva o problema das pessoas. As pessoas tendem a ter antipatia por pessoas intrometidas. Claro que, se uma pessoa chegar te pedindo uma opinião, um conselho, uma orientação, não custa nada você dar. Principalmente se você conhece um caminho que resolve aquele problema. Se você tem uma palavra, que pode trazer uma luz para a pessoa, para ela sair daquela situação conflitante em que ela se encontra. Mas não pegue o problema dela para você. Porque, senão, ela vai criar vários e vários e vários e vários problemas. E vai transformar você em escape. E vai sobrecarregar a sua vida. Todas as pessoas já têm problemas. É difícil você viver e você não passar por uma situação difícil, não ter uma dificuldade, não ter um problema. Então, todas as pessoas têm. Então, nós podemos nos ajudar recíprocamente? Sim. Podemos estender uma mão? Sim. Mas carregar um problema do outro? Não. O problema é do outro. Você pode dar uma força, você pode dar uma ajuda, mas não pegar esse problema para você. A pessoa que cria o problema, ela precisa aprender a como sair desse problema. Você pode ajudá-la e orientá-la para que ela não entre de novo nesse problema. Eu não sei quantos aí do outro lado da telinha. Já passou por uma situação em que você ajudou a pessoa uma vez e ela voltou a cair de novo. Você ajudou outra vez, ela voltou a cair de novo, você ajudou mais uma vez, ela voltou a cair de novo e aí a sua vida vai ficar sobrecarregada. E você vai ser o escape dessa pessoa e ela nunca vai aprender. Ela vai viver caindo, vai transformar a vida dela no inferno e ainda vai trazer o inferno da vida dela para a sua vida. Então, nananina não. Conselho, orientação é uma coisa. Carregar o problema do outro, carregar problemas que não são seus, não, não, não. Então, ajude o outro ensinando ele a pescar e não entregando sempre a ele o peixe. Porque senão você está desenvolvendo uma pessoa super dependente em cima de você. E o correto é você ensinar ela a se virar. Isso se ela lhe pedir ajuda e auxílio. Mas se ela não lhe pedir, não se intrometa. Respeite o direito do outro de conduzir a vida dele como ele acha que deve conduzir. Mas se ele pedir sua opinião e você puder agraciá-lo com um pouco de sabedoria, então faça isso. Um beijo da sua professora. Se liga que amanhã tem mais vídeo e eu quero pedir você para se inscrever. Vem-te embora, se juntar aqui no grupo de pessoas que formam a grande corrente do bem e decidem ser felizes e ter qualidade em suas vidas.